E aí, Emanuele. Emanuele tem que ir na leitura, hein, Emanuele? Vou falar enquanto os amizinhos não estão na sala. Tem que ir na leitura, minha linda. Tá ouvindo? Bom, vamos corrigir. Não, primeiro vamos corrigir a tarefa, tá? A prova vai colocar a tarefa já aqui. Vamos conferir aqui a meta de matemática, de ônibus, que vocês fizeram. Então aqui, ó, tem as continhas pra vocês armarem, sempre lembrando de colocar, ó, 412, 30. O 30, ele só tem unidade dezena, tá? Então ele tem que aparecer só aqui, ó, unidade dezena, ok? Tudo bem? Tem que colocar um númerozinho embaixo do outro. Se você colocar o 30 no lugar errado, né, o 3 na centena, aí sua conta vai dar totalmente outro valor, tá? Então vamos voltar lá e vamos conferir essa tarefinha. Gabriel, confere sua tarefa. Confere sua tarefa. João, vamos conferir a tarefa pra ver se tem certinho, tá? Então, ó, olha aqui, ó. 412, o 2 é unidade, 1 dezena e 4 centena. E o 30? O 30 só tem unidade dezena, então ficou assim, ó. Então somou unidade, 2, somou dezena, 3 mais 1, 4. E repetiu o 4. Coloca o sinal de operação aqui do lado, tá? Então deu 442. Pegue esse número e coloca aqui na frente, tá bom? Pronto não colocou, mas é pra vocês colocarem. 335 mais 321. Então, ó, unidade embaixo unidade, dezena embaixo dezena, centena embaixo de centena. Por que que a professora coloca esses quadradinhos? Pra vocês treinarem e aprenderem que unidade tem que ser embaixo de unidade. E se um dia a professora não colocar o quadradinho, você já tem que saber essa regrinha que unidade tem que ficar embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Um embaixo do outro, tá vendo? Tem que ser assim, tá? Então por isso que eu coloco o quadradinho pra vocês treinarem. O dia que não tiver o quadradinho, vocês já sabem, né? Então vamos supor que a Pro vai montar essa conta aqui, ó. Ela não tem quadradinho pra montar a conta. Olha aqui, ó. Ela não tem quadradinho. E eu passo essa conta aqui pra você montar. Ó. Como que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Ó, 8, 5, 5, né? Mais ou menos aqui do lado. Menos. E, ó. O 4 é centena, vai ficar embaixo da centena. O 2 é dezena, vai ficar embaixo da dezena. E o 3 é unidade, vai ficar embaixo da unidade. Então mesmo que não tenha, mesmo que não tenha o quadradinho, eu já tenho que saber que unidade tem que ficar embaixo da unidade, dezena tem que ficar gentil, embaixo da outra. E centena tem que ficar um embaixo da outra, tá? Não pode montar torto, tá? Um pra cada lado. Não é se eu quiser. Ah, professora, mas se eu não quiser ficar meio tortinho, meu. Não é se você quiser. É uma regra da matemática. Você tem que aprender a colocar um embaixo do outro, tá? O lugar da unidade, o lugar da dezena e o lugar da centena. Não é se você quiser. É obrigado. É uma regra e tem que ser obedecida, tá bom? Porque por que a Prota tá martelando e cobrando isso? Porque eu tô vendo que até hoje, se eu não coloco o quadradinho, tem gente que coloca esses números tudo torto, tá? Um pra um pro lado, outro pro outro, não tá correto, tá? Então vamos lá. Unidade. Então 5 mais 1, 6. 3 mais 2, 5. 3 mais 3, 6. Deu 656, coloca lá. Confere de vocês se deu isso. Então essa daqui é de menos, ó. Então esse sinal aqui é pra eu já errou. É menos aqui. Não sei se eu fiz a conta certa, mas o meu sinal tava errado. Tá? Ah, a conta tá certa. Tá? Tá? Então, ó. Aqui é menos. 5 menos 3, 2. 5 menos 2, 3. 8 menos 4, 4. Então 855 menos 423 deu 432. Pega esse resultado e coloca lá em cima, tá? Conferindo os números aqui embaixo, tá? A Pro tá dando um treino de números pra vocês. Então nós vamos ficar aí essa semana e a semana que vem, se não for prova, que a coordenação ainda não passou o horário de prova pra mim ainda, nós vamos treinar os números, tá? Então não pode sair do segundo ano sem saber os números até 990, até mil, né? Tá? Tem que ir pro terceiro ano conhecendo os números, sabendo ler, sabendo escrever, sabendo fazer continha com os números até mil, tá bom? Então, ó. Aqui é a família dos 100, ó. Tá? Toda a família dos 100, que vai de 100 até 199, tá? Então, ó. 101, 102, 103, 104, né? Tá aqui, ele vai até o 109. Vocês observaram que você vai mudando só um número, ó. Aqui, ó, na família dos 110, né? Até os 119, só mudou o número do meio, ó. Observaram? Ó, todos começam com 1 e todos terminam em 1. Todos começam com 1 e todos terminam em 2. Todos começam com 1 e todos terminam em 3. Vocês viram que legal que fica? Né? Aqui na família dos 2, só mudou o número do meio também. Então é 100, 101, 102, 103, 104. Sempre tem a palavra 100 na frente, né? Ó, 110, 120, 130. Aí vem 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139. Aí depois vem 140. 140, 141, 142, vai repetindo, vai repetindo, né? Lembra que a Pro falou na sala de aula pra vocês que os números só são... A gente aprende os números até 19, né? E depois começa a repetir, começa a repetir, né? Os números mesmo são 9 números só que existem, né? É do 0 até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E aí o resto é uma composição que você vai fazendo com eles, né? Por exemplo, se você pegar o 1 e o 0, né? Ficou juntinho, se transforma em 10. Se você pegar o 2 e o 0, vai se transformar em 20. Se você pegar o 2 e colocar juntinho com o 3 e o 0, vai se transformar no 30. E aí você vai compondo esses números e vai dando outro nome pra eles, né? Então... Então aqui, né? Então vocês vão conferindo aí, ó. A família do 7, vai mudar o 7 aqui no meio, ó. Vai ficar 171, 171. Família de 170, né? 173, 174, 175, ó. Tá? Tudo termina em 1. Começa com 1, termina em 6. Começa com 1, termina em 7. Começa com 1, termina em 8. Ó, a coluna inteira. Professora, eu poderia ter feito por coluna? Pode, né? Pode também. Tem criança que prefere fazer por coluna, né? 101, 111, 121. Tudo que termina em 1. Depois aqui, tudo que termina em 2. Depois tudo que termina em 3, né? Depois 180 e 190. Tá? Dá uma conferidinha no de vocês, vê se vocês fizeram certo. Depois vem os nomes. Vamos conferir os nomes aqui, ó. Tá? Então você decorando esses nomes aqui, ó. O resto fica fácil. Se eu falar assim, escreve do 100 até o 109. Só você acrescentar. 101, 102, 103, 104, 105 até o 109. Aí se eu falar assim, escreva em palavras do 110 até o 119. Se você sabe o 11, 12, 13, 14. Você já aprendeu lá no primeiro ano, né? Fica facinho, ó. 110, depois vem o quê? 111, 112, 113, 114. Aí você pega, acrescenta a palavra 100 e vai repetindo o outro número. 120, mesma coisa. Você sabe o 21, 22, 23, 24, 25. É só acrescentar o 100 na frente. Então 120, 121, 122, né? Como que se escreve esse aqui? 120. E esse? 130. E esse? 140. E esse? 150. E esse? 160. 180, 170, 180, 190. Só presta atenção como que escreve, tá? Aqui, ó. O 40 é com Q, o 50 é com C, não vai escrever com S, tá? O 60, C, 100, 100. Tem que ser com dois S porque ele tá no meio de duas vocais. Se você colocar com S só, ele vai ficar 60. Tudo é S, ó. É um S e depois dois S. Isso vocês têm que decorar, tá? Você tem que decorar. Não é com... Não vai colocar C aqui e nem aqui, tá? Porque o 6 se escreve com S e o 7 se escreve com S. Então 70 também vai ser com S, tá bom? E o 60 também vai ser com S. Vai acompanhar o 6 e o 7, tá bom? O 80 e o 90 não tem segredo, né? Acho que era isso só hoje, né? Ah, e a caligrafia na página 39. Esse depois a Pro vai recolher o caderno de caligrafia, o livro de caligrafia pra corrigir, tá bom? Alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não? Ok. Então vamos lá pra página 133 de matemática. A Pro vai explicar e vai deixar vocês fazerem. Um minutinho pra... Uns minutinhos pra cada exercício, tá bom? 133, lá da apostila. Essa daqui, ó. 133. Acabamos de aprender os nomes de nós. 133. 133, tá? É 1, 3, 3. Eu vou deixar vocês... Eu quero que vocês leiam. Vou marcar aqui uns 1 minuto pra ler, mais 1 minuto pra interpretar, e mais uns 2 minutos pra fazer. Então, total aí, 3 minutos, 3 minutos e meio, pra você fazer o número 3. Combinado? Então, ó. Qual a única dica que a Pro vai dar pra vocês? Só vou dar uma dica. Vou deixar uns 3 minutos pra vocês lerem e tentar fazer sozinhos, tá? A dica é... A quantidade de passageiros que tem dentro do barco com a quantidade de passageiros que poderia ter. Então, é uma diferença. É uma diferença, tá? Então, diferença, a gente usa que conta, tá? Essa é a dica que eu dou. Quantidade de passageiros que já entraram no barco e a quantidade de passageiros que cabem dentro do barco. É uma diferença de pessoas aí, de quantidade de pessoas, tá? Então, ideia de diferença. Ideia de diferença, que conta que eu uso, podem fazer. Tô marcando 3 minutos. Tô marcando 3 minutos. Tô marcando 3 minutos. Obrigado. Obrigado. Ok. Três minutos e meio. Quem conseguiu fazer, levanta e dá um joinha. Vamos, gente. Vamos, crianças. Vamos. Tem que dar tempo de fazer. É armar e resolver a continha. Unidade, dezena. Aí não tem nem centena. Unidade, dezena, dá pra fazer em um minuto. Tem que exercitar mais. Tem que treinar mais curtinho, hein? Fazer mais rápido os exercícios. Vamos lá. Acompanha com a Pro. Em um barco de passeio, embarcaram 43 passageiros. Sabendo que ele pode levar 65 passageiros, quantas pessoas ainda podem embarcar nesse barco? A Pro já tinha dado a dica pra vocês. A diferença da quantidade de passageiros que entraram e a quantidade de pessoas que cabem dentro do barco. Quantas pessoas ainda podem embarcar nesse barco? Então, é uma diferença. É a ideia de diferença de quantidade de pessoas. Então, sempre que a diferença, a Pro falou conta de subtração. Não tem dúvida. A Pro já tinha dado a dica. Então, era só fazer a quantia de subtração. Eu posso colocar 43 menos 65? Eu acho que não. Não dá pra mim tirar 65 de 43. Então, sempre o número maior vai em cima. Isso é básico. Você não pode colocar 43 menos 65. Porque não tem como você tirar 65 de dentro de 43. Ele é menor. Então, o número maior na conta de subtração sempre vai ficar embaixo. Isso não tem nenhum que pensar. Então, olha quantos segundos eu vou levar pra fazer. Já armei a minha conta. 30 segundos. Vou diminuir a unidade. 5 menos 3. 2. Vou diminuir a dezena. 6 menos 4. 2 também. Então, deu o resultado. Deu 22. Quantas pessoas ainda podem entrar nesse barco? Resposta. Resposta. Podem. Podem. Entrar. 22. 22. Ainda, né? Vamos colocar ainda. Ainda. Ou cabem, né? Ainda cabem 22 pessoas. Ou ainda podem entrar 22 pessoas. Pronto. Quantos minutos eu aprolevou? Menos de um minuto. Tá? Então, e aprondeu 3 minutos e meio pra vocês fazerem. Então, tem que falta treino aí de vocês pra resolver probleminha, tá? Então, olha só. Um barco de passeio. Entrou 43 passageiros. Tá? Sabendo que ele pode levar 65, quantas pessoas ainda podem entrar? Então, ó. É uma diferença de quantidade. É uma diferença de pessoas que tá dando aí. Tem 43 dentro do barco, mas o barco cabe 65. Então, tem uma diferença aí que tem que ser achada, que tem que ser resolvida, né? Então, diferença. Essa, nós estamos acabando de estudar, é quantinha de subtração. Então, vamos lá. Número 4. Esse aqui é bem facinho, gente. Observa o lado da pontuação final de uma partida de basquete realizada na escola. Então, ó. Time A. Ó a quantidade de pontos que ele fez. Time B. Ó a quantidade de pontos que ele fez. Então, responda a letra A e faça a quantinha da letra B. Lembrando, ó. Que é uma diferença. Quantos pontos o time vencedor fez a mais do que o outro time? Então, responde essa daqui. Essa daqui não tem conta. Essa daqui é só responder, gente. É só olhar a tabela e responder. É mesmo que você olhar lá no placar de futebol, na TV, tá? E saber que é o time que tá ganhando. Qual o time ganhou, né? E aqui é uma pontinha. Dois minutos pra fazer. Vamos lá. Tô marcando o relógio. Lembrando que, ó. Lembra que a Pró falou? Toda vez que o probleminha perguntar assim. Quem tem a mais? Quem tem a menos? Quem tem a mais? Quem tem a menos? É uma diferença. Diferença eu uso conta de? Já sabe. E, Ara, você já fez? Quanto que deu o resultado? O resultado? O Pró, eu já tinha fazendo esse. Já tinha feito. Pode falar o resultado. Tá pronto, por favor? Essa aqui, eu não ouvi a página. Nessa hora, eu não tava ouvindo você. 133. Letra B, nós estamos. Letra A e B. Número 4. Página 133, exercício 4. Peraí, eu já abri. Quem já fez? Pode falar a resposta, Patrô. Quanto deu, Michelle? É sua? Quanto deu? Diferença, né? É, diferença. Essa, olha, tinha uma de 9.200. Apertou. Uma de 2.700. Pode ir fazendo as 5, Michelle. Vou corrigir as 4, então. Voltando lá, já passou 2 minutos. Vamos, gente. Vamos treinar rapidez aí nesses cálculos. Ó, então aqui é só responder, ó. Qual time venceu a partida? Quem fez mais ponto. Então, não tem nem o que pensar, né? Então, é só escrever. O time A. Aqui, ó. Time A ganhou. Ele fez 46 pontos e o outro time fez 35. Então, esse aqui não tem nem o que a cor explicar, né? É só olhar lá na tabelinha e responder. Agora, essa daqui é aquela dica que a Pro deu, tá? Então, ele quer saber a diferença de ponto. Ó, quantos pontos o time A fez a mais do que o time B? Então, ideia de diferença de ponto, gente. Quem fez mais? Quantos pontos a mais ele fez? Então, quando se trata de ideia de diferença, a Pro já vem repetindo pra vocês, ó. Dezenas de vezes. Então, quem tem mais, quem tem menos? Lembra das idades que a profesa ou vários programinhas com vocês? Quem é mais velho? Quem é mais novo? Quantos anos ele tem a mais? Quantos anos ele tem a menos? Tudo isso em vez de diferença. Então, eu uso conta de subtração. Então, ó, vai ser 46. A Michelle já fez. Foi a única que levantou a compra da resposta. Espero que tenha mais gente aí que fez. 46 menos 35. Lembrando, ó, aqui não tem aquela casinha, né? Mas eu já sei, eu tô no segundo ano, já aprendi que tem que ser unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Mesmo que não tenha aquela gradezinha pra colocar. Vou diminuir. 6 menos 5. 1. Né? Vou tirar esse traço aqui. 4 menos 3. 1. Pronto. Então, pronto. Quanto segundo é pro eu vou fazer a conta? Olha que esse editor dela aqui atrapalha um pouco. É menos de 30 segundos, gente. Então, 2 minutos pra fazer um probleminha desse é muito tempo, tá? Então, ó, resposta. O time, o time A fez 11 pontos a mais. É isso que ele quer saber. Ele quer saber quantos pontos ele fez a mais. Então, o time A fez 11 pontos a mais. Porque ele que fez mais pontos, ó. Então, é 11 pontos a mais do que o time B. Ele ganhou de 11 pontos a mais. Esse foi o resultado que ele teve de diferença em relação ao outro que perdeu, tá bom? Número 5. Número 5, gente. Eu até tentei compartilhar a tela da calculadora com vocês, mas não deu certo. Já fiz um teste ontem e não consegui, tá? Então, ele quer que vocês resolvam na calculadora, ó. 99 menos 67. Se vocês quiserem testar depois na calculadora, vocês testam. Ou quem não tem calculadora vai ter que montar a continha aqui e fazer. Normal, como a gente faz. Tá? 99 é menos 67, tá? Como que eu faço na calculadora, professora? Você vai pegar a calculadora e vai digitar igual que tá falando aqui, ó. Você digita 99, aí você aperta o sinal do menos, aí você digita o 6 e o 7, aí depois você aperta o sinal do igual. Aí ele vai te dar esse, ó, vai aparecer isso aqui no seu visor, tá? Isso aí é só se a pessoa estivesse em sala que ela levava a uma calculadora, né? E vocês treinavam. Mas depois, vocês podem fazer isso aqui, pegar uma calculadora emprestada ainda em casa ou a própria calculadora do computador aqui. Vocês podem fazer várias continhas pra vocês treinarem a calculadora, tá? Então aqui, ó, quanto que dá? Vamos fazer primeiro aqui a unidade. 9 menos 7. 7, 8, 9. 2. Aqui vai dar 2. E quanto que vai dar a dezena? 9 menos 6, dá 3. Ó, viu? Mesmo resultado da calculadora. Tá? Aqui. Deixa eu ver. Ixi, não vai dar tendência de fazer. Vamos lá. Como que eu posso fazer isso aqui sem precisar armar a continha? Aquele método que a Projinha ensinou pra vocês, ó. Primeiro você diminui a unidade. 8 menos 4 vai dar 4. Coloca a unidade do lado direito, tá? Depois você diminui a dezena. 3 menos 2 vai dar 1. Viu como é rápido? Não precisou armar a continha? Você já aprenderam esse método de fazer a unidade depois da dezena? Já. Eu já fiz com vocês várias vezes. Tá? Não precisou armar a conta. Tá? Você faz o cálculo de cabeça, né? Rapidinho. E você redar a resposta da sua conta. Então, aquele ali é pra fazer dessa forma, tá? Porque quem quiser depois treinar a montar a continha com eles, pode, tá? Ó. Primeiro a unidade. 5 é a unidade. 2 é a unidade. Então, 5 menos 2 vai dar 3. Coloca aqui no lugar da unidade, que é do lado direito, né? E agora a dezena, né? 2 menos 1. 1. Pronto. Tá resolvido. Façam os outros. Vou marcar 2 minutos. Vamos lá. Já fez tudo, Michele? Quase. Tá usando a calculadora? Tá. Tá. Obrigado. Ok. Quem tem a calculadora na mão consegue fazer mais rápido, né? Quem não tem, usa esse método da poroa aqui também, que funciona muito bem esse método. Vai bem rapidinho. A Yara já terminou. Quem terminou já dá joinha aí na tela. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A Michelle já terminou. A Alice já terminou. Terminou, Grazia? Tito, João, Alice já terminaram? Arthur já terminou? Vamos. Agora eu vou fazer, eu vou ser a calculadora de vocês. Se eu calcular errado, vocês vão conferir, porque vocês sabem mais do que aprovado, vocês estão com a calculadora na mão, né? Então vamos ver aqui, a letra C, ó. 9 mais 0 vai dar, ou 9 menos 0 vai ficar 9. Eu não tirei nada. Tirei 0, não tira nada, né? 4 menos 4 vai ficar 0. Será que eu acertei? Confere aí na sua calculadora se eu acertei, tá? Aqui, ó. Unidade menos unidade. 8 menos 1, ou 2 menos 1, perdão. 2 menos 1 vai dar 1. Unidade, do lado direito. Agora, dezena. 8 menos 7, 8 menos 7, 1. Eu tenho 8, tiro 7, vai ficar 1. 1 de diferença, né? Deu 11. Confere aí se eu acertei. Ó, unidade menos unidade. Vai dar 0. 3 menos 3 vai dar 0. A diferença de 6 e 4 é? 6 menos 4 é 2. Ok, Arthur? Beleza. Aqui, ó. 6 menos 2 vai dar 4. Dezena agora. 5 menos 2 vai dar 3. Dezena desse lado. Tá? Viu? Rapidinho a gente consegue fazer. Confere aí na calculadora de vocês pra ver se... Agora vocês vão conferir a prova, ver se eu fiz certo. Tá? Esse aqui, ó. Eu vou deixar um desafio pra vocês ir fazendo aí. Até nosso próximo aula é quinta-feira. Eu vou deixar pra vocês irem fazendo. Porque esse aqui, ele é bem difícil, tá? De fazer. Vocês podem... Vocês podem usar a calculadora se vocês quiserem fazer ele mais rápido, tá? Então, ó. Esse é na página 134. Se vocês fizerem ele, aí na aula online a gente vai mais rápido. O que você tem que fazer? Presta atenção. Você primeiro tem que resolver todas as pontinhas. Você tem que colocar... Igual a que eu fiz aqui, ó. 76 menos 62. Dá 14. Por quê? Porque conforme o meu resultado, ó. Conforme o meu resultado, eu vou pintar esse pedaço aqui de uma cor. 14, ó. Eu vou pintar de verde. Até comecei a mostrar aqui pra vocês, ó. Então, toda essa parte aqui, ó. Eu tenho que pintar de verde. Então, pra mim saber a cor que eu vou usar, eu tenho que primeiro resolver todas as pontinhas. E olha o tanto de pontinha que tem. Tá vendo? Então, quem quiser aí começar resolvendo agora, pode usar a calculadora aí. Quem tiver a calculadora na mão, já usa esses minutinhos que tá faltando e já vai resolvendo as continhas. E vai fazendo igual a professora fez aqui, ó. Vai colocando o resultado aqui do ladinho. Porque aí, depois, você só vem pintando, ó. Todas as pontinhas que deram o resultado 12, você vai pintar de amarelo. Todas as pontinhas que deram o resultado 13, você vai pintar de marrom. Todas as pontinhas que deram o resultado 14, você vai pintar de verde, tá? Então, é um processo um pouco demorado essa atividade aí, número 6. Então, por isso que eu vou deixar vocês fazerem agora esse resto de aula. Quero que vocês resolvam todas essas pontinhas, tá? Não é pra ficar brincando. É pra resolver a conta, tá? Porque não adianta ficar na frente do computador e não fazer aquilo que a professora tá orientando, tá bom? Você tá perdendo seu tempo aí, sentado. Sem fazer o que, eu não sei. Então, ou fica na frente do computador e participa da aula, né? Ou não adianta, tá bom? Então, eu vou deixar isso, ó. Tá faltando 7 minutinhos. Eu vou deixar pra vocês calcular essa conta. Eu quero o resultado de cada continha aqui, ó. Por exemplo, ó. 9 menos 5, né? 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai dar 4 unidade. Agora, eu vou resolver a dezena. 2 menos 1. Vai dar 14. Tá? Então, ó. 14. Então, eu sei que esse pedaço aqui, ó. Todo esse pedaço aqui, ó. Menos a bolinha, né? A bolinha já é outro espaço. Todo esse espaço aqui, eu vou pintar de verde também. Então, tá? Então, eu oriento vocês a primeiro resolver todas as pontinhas. Colocar o resultado do ladinho de cada conta. E depois, vocês virem pintando. Aí, pra pintar, é só olhar na tabelinha lá. Se deu 12, você pinta de uma cor. Se deu 14, você pinta da outra. E se deu... Não lembro lá o outro valor. Tá? Na hora de pintar, é só olhar essa tabelinha aqui, ó. Ah, é 12, 13, 14. Toda quantinha que deu 12, vai pintar de amarelo. Toda quantinha que deu 13, vai pintar de marrom. E toda quantinha que deu 14, vai pintar de verde. Mas o que a professora orienta? Primeiro, você faz todas as continhas. Faça todas elas. Vai colocando o resultado aqui do ladinho, igual a que eu fui fazendo, ó. Tá? Então, eu já achei o resultado dessa. Já achei o resultado dessa. Ó, aqui, ó. Tem duas, tá vendo? Então, aqui, né? Você vai fazer um resultado. Pra essa daqui, outro resultado. Tá? Ó, aqui você também vai fazer todas, todas, todas. Tá bom? Combinado? Podem usar esse tempinho, esses minutos e já fazer. Alguma pergunta? Alguma dúvida? E aí, no final, você vai ver como que ficou a sua pintura. É uma pintura bem bonita que vai ficar. Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma perguntinha? Tudo ok, Alice? Tudo ok, João? Tudo ok, Tito? Lívia, tá tudo ok? Arthur, tá tudo ok? Caleb, Grazi, Michele, quer fazer alguma pergunta? Não? Fique tranquilo. Então, aproveita esses minutinhos. Tem cinco minutos agora, tá? Da aula ainda. Nem vou passar adiante, porque essa daí, ela vai demorar um pouquinho. E aí, na próxima aula, então, a Pro já entra nessa página e nesse exercício, já corrigindo, tá? Ok? A Pro já vai entrar aqui nesse exercício corrigindo. Então, faça essas continhas aí. Qualquer dúvida, dá a mãozinha. A mãozinha amarela aí, ou levanta a mão pra perguntar dúvida, tá? Se tiver alguma dúvida. Tá? 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 Tranquilo? Tá. Tranquilo? Tá fácil? Tá dando conta? Podem usar a calculadora, quem tem a calculadora disponível aí, tá? Esses exercícios aí, o 5, o exercício 5 e esse daí, é pra você treinar o uso da calculadora. Agora, quem não tem, faz aquela matrícula que a Pró ensinou. Diminui a unidade, depois diminui a dezena. Também é bem rapidinho também, não precisa armar, colocar na vertical a pontinha, tá? Pode fazer direto de cabeça. Qualquer dúvida, levanta a mãozinha, tá? Tchau. 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 Tchau.